Sra. Valgiana Gomes, produção textual, mais uma videoaula pra vocês. Espero que vocês estejam bem e como sempre a gente faz a indicação da nossa acolhida, em seguida a nossa agenda, espero que elas estejam todas atualizadas, não deixem pra última hora, tá certo? E eu proponho pra vocês hoje uma oração, tá bom? E gostaria que você entrasse em sintonia comigo, se você se sentir confortável, leve sua mão ao seu coração, feche os seus olhos, realmente aproveite esse momento de acolhida como fazemos em nossa escola para treinar, né, vivenciar essa proximidade com Deus, tá bom? E ela diz assim, Obrigado, Senhor, porque tu me deste toda a luz de que é preciso para este dia. Desejo, Senhor, experimentar tudo o que tens preparado pra mim e estou disposta a pagar o preço da obediência, Senhor. Portanto, mostra-me se há alguma área de minha vida onde não estou andando em plena obediência à tua vontade, Senhor. Se tu queres que eu faça algo que não estou fazendo, faz-me entender e capacita-me a entender. Não permita, Senhor, que eu fique à deriva. Livra-me de todos os mares. Salva-me de tudo que me afasta de ti, Senhor. Abra mão da minha vontade e me submeta à tua. Renuncio às reivindicações egoístas da minha própria vida a fim de ouvir a tua palavra adentrando ao meu coração. Tira qualquer sentimento de raiva de minha vida e leva-me a encontrar a tua verdade. Sonda-me, Senhor, a Deus e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, neste dia eu escolho obedecer. Então, amém. Que assim seja. É assim que a gente começa a nossa videoaula de hoje, tá certo? Aí a nossa agenda. Vamos começar com a correção da página 123 a 129. Em seguida, a orientação da aula, que eu vou dizer detalhadamente o que é que tem de ser feito e vocês dão continuidade resolvendo a 130 e a 133. Então, vamos lá. Variação em linguística, internetês, a linguagem da internet. Leia a troca de mensagens ao lado. E aí, beleza, né? O Pedro diz. Final de semana vai rolar uma festa na casa e você está convidado. Valeu. Vou com certeza. Qualquer coisa eu te ligo mais tarde para a gente combinar. Escreva os significados das seguintes abreviações. Eu tenho dificuldade, mas eu sei que vocês não, né? Vocês que me ensinam muitas vezes. FDS, fim de semana. Outro aí do lado, valeu. Esse, certeza. E gente. Por que em mensagem do celular essas expressões são usadas? Para agilizar o envio das mensagens, não é verdade? Para serem mais curtas. O internetês, pessoal, é uma variedade linguística que pode ser empregada em blogs, redes sociais, em situações de formato de comunicação. Como mensagem de celular ou aplicativos. Atualmente, a troca de mensagem é feita com muita praticidade. Os emojis e os emojis são uma forma de linguagem empregada pelos usuários da internet, tá certo? Os emojis eram produzidos pela combinação dos caráculos do teclado e do computador. Atualmente, também são representados por imagem. Já os emojis são ideogramas, que representam vários tipos de emoções, objetos, animais, alimentos e outros elementos. São populares, principalmente nos smartphones. Os emojis, né? Os emojis são utilizados em mensagens informais. Em mensagens de e-mail, de aplicativos de mensagens instantâneas, postagens, nas redes sociais, posts e comentários em blogs ou em sites, é comum os usuários da internet escreveram de forma a se aproximar da oralidade, tá certo? Utilizando normatopeias, kkkk, vogais, muito, grande, pouco, pra, louco, entre outros recursos. No entanto, é importante, tá certo? É muito importante destacar, sexto ano, que a linguagem empregada pelos usuários da internet é aceita no universo da internet. Em situações de comunicação, não é apropriado utilizá-los, tá certo? Tem que saber quando usar, onde usar. A variação regional refere-se à diversidade linguística empregada. Por exemplo, entre uma região e outra do Brasil, entre o português brasileiro, do português de Portugal, entre os países lusofundos. Observe a tirinha a seguir. E aí, Artuzinho, tá gostando de empinar a raia? Prefiro o meu aviãozinho eletrônico. Você já ouviu a palavra raia? Pelo contexto da tirinha que ela se refere, ao brinquedo comum no Brasil, que voa de acordo com a intensidade do vento. Como esse objeto é chamado na região que você vê? Pode ser pipa, raia, né? Você vai ver aí como é que é chamada. Considerando as características do personagem, Artuzinho, Por que ele afirma que prefere seu aviãozinho eletrônico a uma raia? Provavelmente, né? Porque ele está acostumado com brinquedos mais sofisticados, né? E não está com um brinquedo, uma raia, que é um brinquedo popular, né? Da cultura popular. Ao longo de todo o Brasil, há diversas palavras empregadas para se referir à raia. Faça uma pesquisa e liste alguns exemplos indicando a localidade onde são usadas. A gente tem, né? Curica, Cângula, Pepeta, Casqueta, Cambeta, que é a região norte, Barril, Bolacha, Amorcego, Lembreque, Bebeu, Coruja, Tapioca, região nordeste, Pipa, São Paulo, Rio de Janeiro, Quadrado, Papagaio, interior de São Paulo, Estilão e Pião, região sudeste. Aí na página 125, tá bom? Veja o mapa a seguir para conhecer como a guloseima bala é chamada em diferentes lugares do Brasil. A. De acordo com o mapa linguístico, como é chamada a guloseima bala na capital do estado em que você mora? Você vai dizer, né? De acordo com a sua cidade. Você conhecia todos esses nomes para essas guloseimas, né? É pessoal, você vai responder de acordo com o seu conhecimento de mundo mesmo. Qual desses nomes foi encontrado em quais são as capitais? Em quais capitais ela foi registrada em uma única resposta? Aí você vai dizer bala, né? Foi encontrada aonde? Aracaju, Vitória, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. De novo, com mais calma. Bala. Aí Aracaju, Vitória, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Qual capital apresentou a maior diversidade de denominações para essa guloseima? Quais foram as variantes registradas? Natal, foram registradas bala, bombom, confeito e caramelo. Tá bom? Aí a página 126. A variação social ocorre de acordo com a idade, a escolaridade, o sexo e a classe social dos falantes. Tá certo? A. No segundo quadrinho da tirinha foi empregada a expressão soltar os bichos. Quais são as duas possibilidades e sentido dessa expressão considerando o contexto? Sentido 1. Libertar os bichos do zoológico. Sentido 2. Bagunçar. Com qual sentido o menino maluquinho emprega essa expressão? De bagunça, né? De bagunçar. Geralmente essas expressões são empregadas no dia a dia por qual grupo social? Pelos jovens, né? E você, no dia a dia? Que palavra continua a empregar com o mesmo sentido da expressão da tirinha? Você anota aí a sua vivência. Expressões como soltar os bichos são empregadas em situações comunicativas mais ou menos informais. Comente. Informais, né, pessoal? Pois caracterizam a variedade linguística de um grupo, usada em situações mais descontraídas. Leia o texto a seguir. No começo do ano, lá na classe, vieram avisar que no mês que vem vai ter eleições para escolher o novo Grêmio. Eu curto o Egito diante das eleições, apesar de não ser muito sociável. Formam-se um monte de grupos, todos se resistem com os nomes mais malucos possíveis. E bolam campanhas doidíssimas. Agenda séria, pouco tem, mas a farra é geral. Este ano, fui convidada para fazer parte de um grupo. Fiquei meio com medo de me expor, mas aceitei. O pessoal que me convidou é muito cheio de imaginação. E a eleição acaba sendo quase um pretexto para se encontrar. É possível concluir a fase da vida a qual a narradora pertence? Uma adolescente, né, pessoal? Que elementos comprovam isso? Referência ao Grêmio, a linguagem empregada, que é mais descontraída, ainda tem gírias. No trecho, o predomina que é registro? O informal, tá certo? Curto, agito, campanha, doidíssima, farra, né? Como vocês viram, né, anteriormente, as gírias são palavras ou expressões como um determinado grupo social, preste atenção. E empregada em contextos informais, tá certo? Além disso, elas constituem uma variedade da língua, usada como objetivo de estabelecer a comunicação entre falantes de um grupo específico de pessoas, né? Diferenciando do outro. As gírias são exemplos, claro, de variação social, tá bom? Reúne-se com um colega e faça uma pesquisa de gírias empregada pelos grupos sociais a seguir. Esquetistas, raps, bike, né, capoeiristas, tá certo? Aí você vai ver aí, ó, por exemplo, sugestões, né? Os esquetistas, fazer naipe, que é fingir de esquetista, carne, que é canto da pista, usado para manobras, o raps, né? É cruaca, treta, que é briga, mano, brother, companheiro, firmeza, tipo de cumprimento, os vários, né? Fera, cicliste ativo que participa das competições, prego que sempre é paro físico, capoeiristas, né? Jogar aberto, jogar desprotegido, jogar no chão, luta rasteira. E, por fim, a 128. A. Que diferenças há entre o texto A e o B quanto à linguagem? Os textos empregam vocabulários específicos de uma determinada área. A que público cada texto é destinado? Justifique. O texto A é destinado a pessoas interessadas em ciências e o B a advogados e pessoas interessadas em assuntos relacionados ao direito. É possível concluir isso pelas expressões utilizadas. Aí na 129, nós temos a variação histórica, né? A. Quais palavras estão escritas de maneira diferente de que pregamos atualmente? Cuiabá, 1. Mato Grosso. Mecânica, né? Produtos, com C. Agrícolas e machinas. Como essas palavras são grafadas hoje em dia? Cuiabá, sem o Y. Único, com acento no U. Mato Grosso, só com T. Mecânica, né? Sem o H. Produtos agrícolas. Produtos sem o C. Máquinas, né? Sem o H. Nessa ordem, tá bom? E aí a gente fez a nossa correção. Aí vamos agora para a indicação da atividade que a gente vai trabalhar, que é o gênero textual e e-mail. Um dos meios de comunicação mais utilizados na atualidade está certo o e-mail. É um correio eletrônico diferente da carta tradicional. O e-mail funciona em tempo real, online. Digitou, enviou, chegou. Para utilizar esse recurso, você precisa ter uma conta, ou seja, um e-mail próprio. Depois é só trocar mensagens com quem também dispõe de endereço eletrônico. Apesar de moderno e rápido, esse gênero também apresenta a estrutura a ser respeitada. É preciso preencher o endereço correto do destinatário, e-mail da pessoa com quem você deseja comunicar. Preencher o campo assunto de forma resumida, digitar a mensagem, deixe no campo próprio para tal. Existe também a possibilidade de anexar arquivos de imagens, fotos ou outros documentos. Quem sabe escrever uma carta não terá dificuldades em escrever a mensagem e o e-mail. Sempre vale cumprimentar e despedir-se com educação, tá bom? Aí vamos fazer uma atividade prática, vamos enviar e-mail. Vocês vão mandar um e-mail para mim, nesse e-mail aí, ó, Valdiana Gomes Miranda, tá certo? Esse Miranda, pessoal, é com M, conserta aí, tá bom? Valdiana Gomes Miranda, 3008, arroba gmail.com Não esqueça, Valdiana Gomes Miranda com M, não com M, corrijam aí. Uma mensagem de paz ou outro assunto que você queira compartilhar. Aí você vai fazer um cumprimento e desperdício com a educação, tá bom? Então, lembra aí, Valdiana Gomes Miranda com M, 3008, arroba gmail.com E eu vou ficar aguardando o e-mail de vocês, tá certo? Então, depois você resolve a E-130 a E-133. Até a nossa próxima aula. Um abraço carinhoso em cada um de vocês.